Amores, a loja maravilhosa que eu estou trazendo pra vocês hoje é a Lorena, que fica aqui no shopping Porto Brás. Coleção linda, maravilhosa, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Peças lindas aí pra final de ano, pra Réveillon. Temos grande variedade aqui na Lorena. E eu já vou conferir tudo aqui pra vocês. Então já vão deixando aí um like, se inscrevendo no canal, compartilhe esse vídeo, porque vai ajudar muitas pessoas. E também deixe seus comentários aí, amores. Você que não quer comentar, deixa o coraçãozinho, deixa uma florzinha, mas deixe. E vocês que me seguem só no YouTube, também me sigam no Instagram. No Instagram eu já estou postando de primeira mão pra vocês vários vídeos curtinhos. Aqueles vídeos rios, lojas novas, lançamentos, festas. Tudo que é de novidades, eu já estou postando pra vocês em primeira mão. Então me sigam também no Instagram. E agora vamos conferir todas as novidades da loja Lorena. Vamos? A loja Lorena, que fica aqui no Shopping Porto Braz. Olha só, gente, que sucesso é essa loja. Coleção linda. Já vou mostrar toda a coleção aqui da loja Lorena pra vocês. Cada vestido lindo, amores. Cada um mais lindo do que o outro. A gente já vai conferir tudo aqui. Olha esse macaquinho em viscolinho pipoca. Olha esse vestido aqui de seda, que está show. E também a variedade aqui, olha, de modelos dos vestidos brancos, que é pra final de ano agora. A loja Lorena arrasa nos vestidos brancos aí pra final de ano, pra réveillon. Cada um mais lindo do que o outro, mas não para não. Aqui dentro temos grande variedade aqui de vestidos também. Temos vestidos muito lindos. Vescolinho pipoca, vários modelinhos diferenciados, que é aqueles vestidos bem encorpados. Esse aqui, R$ 65,00. Está muito bacana. Esse daqui, R$ 85,00 no atacado. Ele tem esse diferenciado aqui de gripe. Tem bolso. Esse é um macacão. Temos opções de cores. E olha esse aqui, amores. Que maravilhoso esse daqui. Com detalhe também de renda. Tecido bem encorpado, amores. E ainda é aquele vestido forrado com esse detalhe aqui. Essa loja é um sucesso, amores. Já gravei aqui pra vocês. Eu voltei pra gravar de novo. Porque a loja trabalha com as peças muito bonitas. Com os preços aí bacanas. Porque são peças aí diferenciadas, com excelente qualidade. Esse aqui tá aquele modelo bem diferenciado com esse detalhe. Também aqui na cintura. Olha só o detalhe da saia, amores. São aquelas peças bem diferenciadas. Eu já vou mostrar pra vocês o cartãozinho da Lorena. Tem WhatsApp, tem Instagram. Mas eu vou deixar todas as informações aí pra vocês. Esse modelo aqui. Eu nem vou mexer muito, amores. Porque tá tão arrumadinho. Ela acabou de arrumar porque saiu o cliente daqui. Olha que diferenciado. Bem bacana. É aquele viscolinho pipoca. Mas bem diferenciado. Com detalhe de lastec. Lindo demais. E olha só esse outro modelo aqui. Que está show. Um tom de lavanda. Aquele tecido de seda. Estilo pipoca. Mas é em seda. Tem esse detalhe. Muito linda a sainha. Cada um mais lindo do que o outro, né, amores? Olha, mais opções aqui. Tá? A gente fala de escolinho pipoca. Mas esse aqui é seda. É um seda com aquele estilo de pipoca. Com os botõezinhos. Aqui também tem detalhe. E com aquele saião. Temos mais opções aqui. Eu já vou passar o precinho pra vocês desse daqui. Olha esse azul, amores. Que maravilhoso esse azul. Aqui ela trabalha com os tamanhos. P, M e G. Esse aqui, R$ 85,00. Voltei pra passar o precinho pra vocês. Esse aqui, R$ 90,00. Esse daqui, olha. Esse daqui são R$ 100,00. Que tá show. Temos opções de cores. Mais opções aqui deles. Que tá show, gente. Cada um modelo mais lindo do que o outro. R$ 100,00. Os brancos, R$ 110,00 os brancos, né, amiga? Esse é R$ 100,00. Esse R$ 75,00. Olha aí, amores. Esse aqui, R$ 75,00. Tá lindo demais esse. Valor de R$ 75,00. Esses aqui, brancos. Eles R$ 100,00. E tem também de R$ 110,00, né? Esse R$ 90,00. Esse aqui, R$ 90,00. Amores, tem vários precinhos bacanas. Olha, tem de R$ 90,00, né? Tem de R$ 85,00. Tem de R$ 90,00. Tem de R$ 100,00, R$ 110,00. Vai variar do modelinho, tá? Preço aqui dela não tá ruim, não. Eu tô sempre olhando os precinhos por aí. Tem loja que tá bem mais alto os valores desses vestidos. E ela tá trabalhando aqui com um valor bacana. Olha aí esse daqui que bacana. Tá lindo demais. Todo detalhe aqui, ó. Na renda gripina, saia. Cada modelo mais lindo do que o outro. Nesses valores aí. De R$ 100,00, R$ 110,00. Olha quantos modelos. Eu já vou mostrar lá fora pra vocês a variedade que temos de modelos. Na manequim fica melhor pra mostrar. Vestidos indianos. Ela também vai ter aqui, olha. Aqueles vestidos indianos. Cada um mais lindo do que o outro também. Olha a variedade que temos aqui de modelos. Daqueles vestidos indianos. Amores, muito bacana. Várias cores. Várias estampas. Olha quantas opções aqui de modelos. Lindos. Esse aqui tá maravilhoso. Esse aqui. Eu estou focando com essa estampa aí diferenciada de alcinha. Muito lindo. Olha o detalhe aqui na barra. Tem uns babadinhos aqui. Tem detalhe na cintura. Lindos demais, amores. Tá muito bonito esse daqui. Esse modelo aqui é um diferenciado que a loja trabalha. Tá muito bonito. Tem esse detalhe aqui. Tem detalhe aqui na cintura de Elastec. Olha que bacana, gente. O saião. Um detalhe também aqui na saia. Lindo. Precinho de R$95,00. Esses modelos aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? R$95,00. Quem curte aí uma moda indiana ou revende, sabe que esse preço é assim mesmo. Mas a qualidade também, já posso garantir aqui para vocês. A qualidade é excelente. Esse aqui é aquele modelo bem despojado que está show. Esses modelos aqui, todos, qualquer um desses modelos é R$95,00. Tá bem bacana. E ela trabalha aqui com os tamanhos. Os tamanhos para vocês aí, olha. MG, GG. Aí são vários modelinhos lindos. A loja aqui também tem outros modelos, tá, amor? Ela aqui é uma loja bem diferenciada. É uma loja bem completa. Porque trabalha com a variedade de modelos bem grande. Temos esses modelinhos mais curtos, para vocês aí que revendem. Temos também blusinhas. Grande variedade de blusinhas cropped, as blusinhas estilo alfaiataria. Cada modelinho muito lindinho para vocês. Para vocês aí revendedores, para vocês aí que revendem. Tem bastante novidades aqui. Bastante modelinhos lindos. E as blusinhas estão no valor de R$35,00 a R$38,00, as blusinhas. Ela trabalha com numeração, PMG. Ela também tem no GG. Esse modelo eu já mostrei ali dentro para vocês que está um sucesso lindo. É aquele modelo que é de R$95,00, que está show. E a alcinha. Ele tem detalhe aqui. Lindo, gente. E vamos ter várias opções de estampa aqui na Lorena. Olha esse daqui, amores. Que é aquele modelo ciganinha com a manguinha. Muito fofa. Tem esse detalhe na cintura. Forradinho. É lindo, amores. Olha, o forro vem até aqui. Está muito lindo. Bem diferenciado. Como eu passei lá dentro para vocês, vai variar. Dependendo do modelo, vai a R$90,00, R$100,00, R$110,00. Vai variar os valores. Esse aqui está maravilhoso. Olha o diferenciado desse, amores. Está bem bacana. Daquele saião com detalhe aqui, olha. Todo forradinho. Maravilhoso. Olha essa outra opção aqui. Está bacana de alcinha. Todo o corpinho todo no detalhe de renda gripi. Em lese, né? Em lese. Em renda gripi. Que está fofo. Ele não tem bojo, tá? É um modelinho aqui que ele não tem bojo. Bem lindo mesmo. Olha só o diferenciado aqui da saia. Todo trabalhado em lese. Com essa renda gripi aqui que está fofa. Amores, cada um mais lindo do que o outro. Eu não tenho nem palavra para descrever os modelos aqui que estão lindos demais. Esse aqui é aquele modelinho também com alcinha. Também é sem bojo. Tem esse leve franzidinho. Aquele saião bem forrado, bem encorpado. E ele é todo trabalhado em lese. E está show. Essa outra opção aqui. Modelo ciganinha. Todo trabalhadinho também. Lindo. Tem um detalhe de lasteco aqui. Olha só que bacana, amores. A saia desse vestido. Que maravilhoso. Para vocês aí que revendem esse estilo. O pessoal aí para passar a Réveillon em alto estilo. É correr para cá para fazer suas compras aqui na Lorena. Shopping Porto Brás. Vou dar uma referência aqui da loja para vocês. Olha que lindo, gente, esse aqui. Maravilhoso. Também forrado. E o diferenciado do tecido que está muito bacana. Esse tecido tem um trabalhadinho. Não sei se dá para vocês verem o trabalhadinho aqui do tecido. Está lindo demais. Deixa eu colocar mais para cá. Dá para ver que o tecido é bem trabalhadinho, né? Lindo demais. Como eu passei para vocês, os valores vão variar aí. Está na faixa de R$90. De R$90, R$100 a R$110 esses modelos brancos. Cada um mais um do que o outro. Temos também aqui aquele outro modelinho que eu já mostrei para vocês. Opções de cores. Macaquinho que está show. Esse macaquinho aqui que está show. Para passar final de ano também amarelinho. Bem trabalhadinho. Está com um precinho de R$70. Tem tamanhos. E temos seis cores aí para vocês. Esses curtos estão R$65. Vamos ter vários modelinhos bacanas. Olha só a opção aqui. Esse outro está bacana também. Esse é um modelinho mais comportado. Estilo regata. Esse aqui com alcinha. Todos estão muito lindos. Amores, olha que maravilhoso. Esse aqui está R$75. Aquele vestido lenço bem despojado. A qualidade excelente. Está lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. R$75. Para vocês aí que vai passar Réveillon na praia, gente. Saia jeans também vamos ter aqui. R$65 no atacado. Olha, temos lavagem mais escura e também mais clarinha. Esse modelo aqui é R$80. R$80, que está lindo demais também. Está super em alta. Esse modelo aqui está lindo demais. Esse aqui é R$80. Tem detalhe de zíper. Aquele jeans colorido muito grosso mesmo. Opções de cores. Olha a laranja, amores. A laranja está show. Só para vocês verem. Aquele jeans muito grosso. Muito grosso mesmo. Está lindo. R$80. Mais opções de cores da saia. Aqui está show. Gente, olha. Temos peças aqui na promoção. Olha esse daqui que maravilhoso, gente. E em seda. Aquela seda, aquela seda voalzinha. Muito fofa, mas não tem transparência. É forrado. Tem esse detalhe aqui de babado. Amores, dá para vocês aproveitar o precinho para revender com uma margem muito bacana. Agora, final de ano. Olha só. R$55. Temos mais opções aqui de modelos. Que está show. Esse estilo aqui também está bem legal. Estilo vestido de festa. Que também está muito bacana. Forrado. O branco, amores. Que maravilhoso. Também. Olha. Para vocês que revendem esse estilo de festa. E para vocês que vão comprar aí para uso próprio. Está muito legal. Os modelos estão muito bonitos. Mais opções. Aqui do branco. Todo em renda. Forrado. Temos mais opções aqui no vermelho. Gente, olha esse daqui. R$34,99 esse vestido. Gente, está um arraso lindo. Dá para ir para qualquer festa com esse vestido lindo. Forrado. Com esse precinho aqui de R$34,99. Amores, está legal demais. Mais opções de cores desse vestido. A R$55. Esses aqui, amores. Qualquer um modelinho desse aqui que eu acabei de mostrar. É esse valor de R$55. Está muito legal. O valor aqui da loja Lorena. A loja Lorena fica aqui no Shopping Porto Brás. No térreo. Você pode fazer a entrada pela rua Rânima. Em frente a Pagé. Você vai chegar aqui na loja Lorena. Ou pela rua Tias. Pegar o segundo corredor direto. Que você já vai sair aqui na loja Lorena. A loja está com um sucesso. Com um arraso. Porque trabalha aqui também com os preços bacanas. Qualidade aí excelente. Principalmente aí para vocês aí que revendem, amores. Para vocês comprarem aqui na loja Lorena. A partir de 5 a 6 peças. Você já leva aí no valor de atacado aqui da loja. Mas ela também faz envio. Ela envia por ônibus de excursão. Correio. Transportadora. Ela faz vários tipos de envio aí para vocês. A partir de 6 peças. Mais modelos aqui dos brancos. Gente. Esses brancos aqui de cima. Qualquer modelinho. R$35. Está lindo demais. Cada um mais vendinho. Os brancos a R$35. Qualquer modelo. Está muito bacana, amores. Quando eu falo para vocês que a loja é um sucesso. Um sucesso de vendas. É a rasa aqui no Shopping Porto Brás. Ela faz envio para todo o Brasil. Acima de 6 peças. Que é o diferenciado aí. Ela não está nem exigindo muito. Acima de 6 peças. Já envia aí para vocês. Para todo o Brasil. E pode ser 6 peças variadas. Amores. Deixa eu andar aí. Um curtir. Se inscrever no canal. Beijo. Beijo.